Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, aqui Fábio, um PR profissional em marketing digital e hoje eu vou ensinar pra você como colocar o seu link de afiliado no seu perfil do Twitter, na sua bio do Twitter eu já fiz um vídeo mostrando como colocar lá no seu header, no banner lá do seu canal do YouTube pra você gerar vendas a partir do seu canal do YouTube, você pode acessar agora e ver esse vídeo e voltar pra cá novamente então como é que você faz pra colocar no Twitter? você vem no seu perfil, twitter.com.br, seu login, seu usuário, e vai estar aqui, por exemplo, aqui está um link de afiliado do produto que eu promovi vou trocar esse link aqui, por exemplo, eu vou vir aqui, editar perfil, aqui o botão à direita aqui e aqui em editar perfil você pode mudar o seu nome, eu botei aí Fábio, um PRND, Fábio, um PR negócios digitais coloca a sua descrição, sua bio, sua cidade e aqui você coloca o seu link de afiliado então você pode apagar aqui e você vai colocar aqui, você vai pegar o seu link aqui de afiliado aqui, do Hotmart e vai colocar aqui, vai colar aqui, cola aqui e salva aqui nesse botão azul aqui à direita novamente você clica aqui, pronto, aqui está o seu link de afiliado, quando a pessoa clicar aqui e ela vai direto para o curso lá, que eu escolhi como exemplo, que é o curso Viver Melhor Agora da Karine Otto, pode ser qualquer curso que você seja afiliado, qualquer nicho, não tem problema nenhum isso aqui eu peguei como exemplo esse curso pronto, aqui abriu a página de vendas, então lá, deixa eu fechar aqui ela clicou aqui, seu visitante, seu seguidor Twitter o visitante no caso, o seguidor tanto faz e ela vai para o link de vendas, tem uma maneira de você personalizar esse link para ele não ficar assim, esse link aqui é feio, né então tem uma maneira que você pode fazer usando o Bitly você pode clicar agora no botão que está aparecendo no vídeo e você vai para um site que é o encurtador de links você vai ver um vídeo curto que eu fiz como encurtar e personalizar esse link aqui, tá certo? bom, se você gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí embaixo aí, deixa o seu comentário espero que você tenha gostado se você quer mudar de vida, você quer aprender a trabalhar como um afiliado profissional e viver exclusivamente da internet tendo liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira você clica agora no botão que está aparecendo no vídeo você vai para um conteúdo gratuito você vai para mais um conteúdo que eu sempre estou liberando conteúdo e agora você vai para outro conteúdo que você vai gostar muito, eu tenho certeza e é isso, nos vemos na próxima um grande abraço, saúde e sucesso!